Música Fala pessoal saindo agora aqui para o Wildlife Shopping Day onde a gente vai acompanhar os nossos seguidores por uma busca pelos materiais de camping ideal onde a gente vai falar um pouco sobre barraca, canivete, lanterna e todos aqueles materiais que podem acompanhar você na sua aventura Música 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 E eu acho que ela é mais um ponto. E eu acho que ela é mais um ponto. Você pode arrastar para cima e aprender a marchar certinho em pessoa que marcha assim, com o bracinho de dinossauro. Quando o correto é estender a mão um pouco mais à altura da frente do seu rosto. Tem pessoas também que fazem a perna em estilo reggae. Também está errado. A perna tem que vir em cima. Quase que uma, ó. Uma despontando. Então, se você quer... Isso aqui é só você, só. Se você quer aprender mais, arrasta para cima e vem para o meu curso especial. Hoje eu vou ensinar a você a destravar o seu marchamento de marchador. Vem comigo, vem. E aí, galera, Invictus, tá? Tem várias também. Tem as Gola Polo e outras. E tem as calças também, acredito eu. E aqui, ó. Tamanho PP, velho. É a minha, viu? Ó. Testei ali e já ficou perfeito. Vou levar. Show de bola. Perfeito, ó. Pronto para tudo. Obrigada. Quer atenção, rapaziada? Quer qualidade? O sol sempre brilha. Já quem vai com a mochila na trilha. Wildlife Ceará, hein? Acredita. Já prestou atenção o acampamento? É sério. Só assim. Não me esqueça de quem é do Thiaguinho. Letícia, hein? Acreditando. Pessoal, todo mundo tá gostando. Na trilha, ó a situação. E aqui aparece, ó. Com o facão. É sério. Põe o que ele tá. Wildlife. Trilha Ceará. Vai vendo. Qual vai ser? Tem o Thiago, tem a Letícia e o... Milton. Eu não. Posso me esquecer. É sério. Fica atento. Tchau, pessoal. Vou participar do acampamento. Agora, agora. Eu vou. Eu vou. É, galera. As compras hoje, ó. Vamos levar aqui mais uma Polux, que é do Milton. Vocês virem ele lá na outra loja. Um clorinho aqui pra gente dar aquela purificada na água na travessia. E vou levar a camisa da Invictus. Né? Ó. Espetácula. Ficou perfeita. Tamanho PP porque o carro aqui é manequim pequeno, tá ligado? Ficou perfeito. Ficou perfeito. Ficou perfeito. Olha as compras, as compras. Se conta aí pra eles Pois é, 40 no cartão, eles querem pagar no cartão num dia 40 é tanto que é 20 Olha as redes, olha as redes, meu povo Mas não leva na mão não Porque tem muita gente que vem deixar aqui Porque pode deixar aqui A gente vem aqui só olhar as redes E ali a gente passa na volta nas ferragens Bom pessoal, a gente teve a reunião de pauta agora Pra decidir o que a gente vai fazer saindo daqui Vocês viram, a gente comprou as redes Também teve eu passado na loja de ferragens E agora a gente vai aqui na Fortitude No Atacadão Fortitude Que é onde tem toda uma parte de pesca, camping, etc A gente vai dar uma chegada lá Vai mostrar alguns produtos Coisa rápida pra que a gente possa já seguir pra almoçar Porque a ideia era que a gente fosse até almoçar antes Mas diante da correria Aqui do centro Que era pra gente ter chegado até mais cedo A gente vai logo resolver isso Então fica de olho aí que a gente volta lá do Atacadão Fortitude Valeu, tamo junto Tchau, tchau, tchau to aqui Se inscreva no canal 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 E dar gratidão a Lara, Elaine, Eliandro, Vinícius, Letícia também E quem já foi? O Daniel E bom, assiste aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar o like aqui embaixo E se inscreve também no nosso canal E vamos para a natureza!